Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo eu vou convidá-los a acessar um outro canal, que é o nosso podcast do Tony Rodrigues, onde eu postei a entrevista na íntegra do presidente Jair Bolsonaro concedida ao programa Jornal Nacional na noite desta segunda-feira, 22 de agosto de 2022. Uma entrevista que demonstra, mais uma vez, a tentativa do jornal principal da rede Globo de Televisão, do Sistema Globo de Comunicação, em desmontar, através de narrativas, as ações do governo, o trabalho realizado pelo presidente Jair Bolsonaro, principalmente no tocante ao combate à pandemia, quando o presidente foi acusado diversas vezes, tanto pelo William Bonner, que é o editor e principal apresentador do programa, quanto por sua companheira de bancada, jornalista Renata Vasconcelos, de encaminhar o combate ao problema da pandemia de uma maneira completamente equivocada. Quando eles disseram que o presidente teria imitado pessoas com falta de ar, ou então ter desaconselhado a vacinação ao dizer que as pessoas poderiam virar jacaré. O tema principal do programa praticamente foi todo esse, todo em cima, de tentar encontrar contradições do presidente. Bolsonaro tratou as questões da maneira como deveria ser. Primeiro de tudo, os efeitos adversos da vacina foram admitidos pelo próprio fabricante, na época, quando se dizia que não havia como garantir a eficácia e não havia como prever quais efeitos adversos. E o presidente afirmou ter usado uma figura de linguagem, no que a Renata Vasconcelos prontamente combateu, dizendo que não se pode brincar com um assunto tão sério. A outra questão foi em relação ao tratamento precoce ao coronavírus, que foi negado pelas próprias autoridades do judiciário, quando não se permitiu que um determinado tipo de medicamento fosse utilizado no combate ao problema da pandemia. Bom, mas o presidente, ele também respondeu a questões sobre supostos ataques à democracia no Brasil. Os apresentadores, em diversas oportunidades, insinuaram e tentaram comprometer o presidente e obrigá-lo praticamente a dizer que estaria planejando um golpe contra a democracia. Ao afirmar, por exemplo, que ele teria xingado o ministro Alexandre de Moraes no 7 de setembro do ano passado, quando ele falou... não disseram o ministro Alexandre de Moraes, disseram ministros, no que depois o próprio presidente esclareceu que ele tratou a respeito de um ministro, quando ele falou naquele discurso do 7 de setembro sobre canalhas ou sobre um determinado canalha que estaria tentando tutelar o seu governo ou estaria tentando colocar sobre ele uma espécie de controle manietando o governo e os apoiadores do presidente. No que ele colocou ali, ele tinha razão naquele momento, vários dos seus apoiadores estavam sendo presos, estavam sendo processados, desmonetizados nos seus canais de YouTube, e ele evidentemente colocou essa questão de razão, mas hoje ele afirma que as questões estão pacificadas. E ele disse que não há nenhum problema, porque o Bonner insistiu bastante para que ele dissesse se teria ou não a possibilidade... o que ele quis dizer foi a palavra golpe, ele não utilizou essa palavra, mas ficou claro que era o que ele queria dizer, né? Teria um golpe contra a democracia, alguma coisa nesse nível. O presidente disse que com eleições limpas não tem golpe. O sistema eleitoral está sendo testado pelas Forças Armadas, todo o código-fonte está sendo analisado exatamente para que se tenha uma eleição transparente. E o Jornal Nacional insiste em dizer que as eleições são transparentes no Brasil, desconsiderando inclusive o relatório do próprio Tribunal Superior Eleitoral de 2014. quando o PSDB, desconfiando do resultado daquela eleição, apresentou um pedido para que as urnas eletrônicas fossem auditadas. Ele desconfiava que o vencedor tinha sido o Aécio Neves e não a Dilma Rousseff. E o que foi que disse, afinal de contas, o Tribunal Superior Eleitoral naquele momento? Diz que as urnas não eram auditáveis, não se poderia fazer nenhuma avaliação sobre o resultado, porque depois que termina a eleição, acabou-se a história, vai tudo por água abaixo. E o presidente sempre defendeu que se tivesse um voto impresso, para que oportunamente fosse auditado. E o que é que esses caras da grande mídia, que o presidente colocou muito claramente, a grande imprensa, o que é que eles fazem? Eles, lamentavelmente, tentam distorcer toda e qualquer afirmação que venha da sua parte. Vou só rapidamente mostrar para vocês aqui o tratamento que a imprensa deu, por exemplo, a essa entrevista. Vou selecionar aqui dois sites. Um site que é declaradamente contra o Bolsonaro, e um site que mantém uma postura de neutralidade. Vamos primeiro, portanto, aqui ao antagonista. O antagonista hoje praticamente faz a campanha do Lula à presidência da República. Tanto que um dos seus principais articuladores saiu do Brasil para não ter que falar contra o Lula, porque seria inevitável falar contra o Lula. E ele, não sei que acordos fizeram. Olha, está aqui. O antagonista coloca aqui na primeira matéria principal, nesse momento, 21 horas e 49 minutos, Bolsonaro diz que vai respeitar resultado de urnas se eleições forem limpas e transparentes. Foi exatamente isso que ele colocou. Entrevista de Bolsonaro no Jornal Nacional turbina a audiência da Rede Globo. Várias capitais, aí eles noticiam que fizeram panelaços durante a entrevista do Bolsonaro. São os petistas, esses recalcitrantes, os paneleiros de plantão. O Bolsonaro também afirmou que os números da economia são fantásticos. Ele disse isso lá no programa do Jornal Nacional. Isso aqui foi a cobertura passo a passo feita pelo antagonista. O presidente da República foi o primeiro dos quatro principais candidatos ao Palácio do Planalto a participar de entrevistas na Rede Globo. Questionado durante a sabatina do JN sobre a crise econômica nacional, o presidente afirmou que o Brasil vive uma deflação e que o país tem índices fantásticos em comparação com o resto do mundo. Vamos ver aqui agora o que diz o poder 360. Isso aqui é um... Veja lá, o antagonista, que é completamente contrário ao presidente, pelo menos até o momento, não fez suas considerações críticas. Acredito que isso deva acontecer oportunamente, não mais pelo Diogo Mainardi, que não está mais atuando na mídia. Ele desistiu mais uma vez do Brasil, de acordo com seu principal companheiro aí, o Mário Sabino. Vamos ao... Vamos ao... Há mais uma matéria aqui, que eu tenho um fato que eu gostei, que eu achei interessante lá na entrevista, que ele disse ao Bonner, você está me estimulando a ser um ditador, diz Bolsonaro, sobre a aliança com o Centrão. O presidente disse que mais de 300 deputados integram o chamado Centro, que hoje é pejorativamente chamado de Centrão. Quando o Bonner o questionou, por quê? Nas eleições de 2018, um dos principais articulistas, articuladores da sua campanha, que é o coronel, o general Heleno, teria cantado, inclusive, uma musiquinha se gritar pega Centrão, não fica um, meu irmão, se gritar pega Centrão. Bolsonaro disse que é impossível governar sem a participação do Congresso, e que o Bonner o estaria estimulando a ser um ditador, exatamente porque gostaria que ele dispensasse o apoio da maioria dos deputados e senadores do Congresso Nacional, que integram esse hoje chamado de Centrão. Vamos aqui ao outro site, o Poder 360. Olha aqui a cobertura do Poder 360 sobre a entrevista. A matéria traz... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no celular, para que eu possa te mostrar, sem correr o risco de sofrer nenhuma censura. Eu não digo censura, mas é porque, geralmente, o YouTube desmonetiza os vídeos que a gente coloca, o material de outros está aqui. A principal matéria sobre as eleições, que é do Poder 360, onde eles trazem logo a primeira foto, do Bonner, da Renata Vasconcelos, e do próprio presidente Jair Bolsonaro. E aqui a matéria diz o seguinte, Bolsonaro diz no JN que respeita o resultado de eleições limpas. Acho que esse aqui foi, talvez, o mote principal, inclusive para a própria Globo, nos jornais amanhã, e no jornal Globo, que eu também vou trazer aqui rapidamente uma leitura para você. Cidades têm panelaço durante a entrevista com a Globo. Vamos ver o que é que diz essa matéria? Antes da gente ir lá no jornal Globo. A matéria mostra aqui, olha, protestos foram filmados nas capitais de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Bahia. Panelaço, né? Panelaço. Colunistas do Globo já começaram a fazer análise, o jornal Globo traz, primeiro de tudo, análise dos seus comentaristas, e também, deixa eu ver aqui, os panelaços são registrados em várias capitais durante a entrevista. Após ser cobrado, o resultado será respeitado desde que eleições sejam limpas e transparentes, diz o presidente. E eles falam aqui que os deputados bolsonaristas estão repercutindo a entrevista do presidente Jair Bolsonaro no Jornal Nacional. Bom, essa é a leitura inicial que a gente faz nessa entrevista, tá? O material completo você pode acessar no podcast, no nosso canal, podcast Tony Rodrigues. Vou deixar um link pra você, você acessa a entrevista completa e oportunamente a gente volta a fazer leituras dessa entrevista concedida pelo presidente Jair Bolsonaro ao programa Jornal Nacional da Rede Globo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia.